Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um garrafão de vinho decorado com pavão. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vinda ao canal Compartilhando Arte. Lave muito bem o garrafão e limpe com álcool. Depois passe o primer e espere secar. Eu vou tentar disponibilizar o molde pelo Facebook do canal, mas como eu tive problemas com a minha impressora, não sei se será possível. Passe o molde do pavão para o papel manteiga e corte o isopor seguindo o contorno do pavão. Fiz isso para não gastar tanta massa. Use um estilete de precisão para esculpir no isopor, como eu mostro no vídeo. Cole o isopor no garrafão usando a cola quente. Vou utilizar a massa cerâmica da Acrylex, mas pode ser feito também com a massa de biscuit. Abra a massa num formato de pena. Essa massa seca muito rápido, então faça cada pena e já vinque com uma esteca ou faca. Faça de três em três e cole no garrafão com a cola branca. Abra um pedaço de massa para fazer as penas que ficam fechadas. E use uma colher de chá para decalcar o formato como eu mostro no vídeo. Repita o mesmo do outro lado do pavão. Música Música Abra uma massa. Corte pedaços de 4 centímetros de arame para flores e espete na cabeça do pavão. Enquanto a massa está fresca. Depois, retire com um cuidado e reserve. Música Pinte o garrafão com tinta acrílica preta e quando secar a massa, pinte todas as penas com a cor verde oliva. Use um pincel de cerdas dura. Use um pincel de cerdas dura. Música Em seguida, use a tinta acrílica na cor verde folha. Note que não lavo o pincel entre cada cor e passo pouca tinta. Música Depois, com um pincel filete, marque o meio das penas com a cor branca. Música Pinte as penas fechadas com a cor verde folha e depois aplique o verde oliva e o amarelo ocre para iluminar. Música Para fazer o pescoço, use a cor azul turquesa misturado com um pouco de branco em alguns pontos. Música 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 Também use a cor preta e pinte próximo do bico, esfumando bem para não criar uma linha de divisão. Depois volte a usar a cor azul turquesa para escurecer outros pontos. Use também a cor turquesa bem em pouco e passe sobre as penas e pescoço. Com o pincel filete, use a cor branca misturada com um pinguinho de amarelo-limão e faça a mancha do rosto do pavão e o bico. Depois use o preto e escureça mais próximo do olho e faça o brilho do olho com a cor branca. Está gostando do vídeo? Se sim, deixe seu like e compartilhe o link do vídeo com seus amigos para me ajudar. Também me siga no Instagram e no Facebook. Agora eu vou usar essas gemas em formato de gotas que eu ganhei da minha amiga Creuza e que ela retirou de uma blusa velha. Olha só como dá para reaproveitar materiais. Eu vou usar a pátina cera dourado solar e aplicar bem de leve nas penas para dar aquele efeito brilhante que as penas verdadeiras possuem. Depois misture a cor turquesa com a azul celeste e branco e com um pincel contorne as gemas e depois com a cor azul turquesa faça uma meia lua por baixo das gemas. Também use a pátina cera cor cobre e esfume acima das gemas azuis. Em seguida, misture a cor amarela e limão, o verde folha e branco e faça esse contorno ao redor das gemas. Para representar a penugem que fica acima do pavão, use gemas azuis menores e cole na ponta daquele arame fino. Essas gemas tem dois furinhos, o que facilita a fixação do arame. Faça seis desses e fixe na cabeça do pavão usando a cola instantânea. Se você quiser, pode usar um verniz acrílico fosco ou brilhante, mas eu preferi deixar assim mesmo. Me conta nos comentários o que você achou dessa peça. Você vai fazer? Enquanto eu estava fazendo esse artesanato, comecei a pensar em como o pavão é um dos animais mais lindos e exuberantes da natureza. A beleza de suas penas é de tirar o fôlego. Foi então que Deus me fez refletir que mais importante que a beleza externa é aquela que vem do interior. Você já conheceu pessoas lindas por fora, mas que deixam muito a desejar no seu caráter e atitudes? É bem frustrante, não é mesmo? Um texto bíblico bem conhecido sobre esse assunto é o de 1 Samuel 16, 7, em que Deus fala com o profeta Samuel quando a vista a Eliabe e pensa que certamente esse seria o que o Senhor tinha escolhido para ser rei. Por isso, não julgue ninguém pelas aparências. Deus nos escolheu apesar de nossos defeitos e imperfeições, e Ele é capaz de elevar a cargos superiores pessoas de coração humilde. Porque Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O mundo pode priorizar a beleza exterior, mas para Deus o que realmente importa é um coração limpo e humilde perante o Senhor. Como está o seu interior? Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!